Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa preta. Enéas, filho da deusa do amor, Vênus e Anquises, que disse ao seu filho, outros serão mais hábeis, creio eu, em dar ao bronze maleável a vida e fazer surgir do mármore figuras vivas. Outros rezarão melhor e serão melhores em mensurar no compasso os movimentos do céu e o curso dos astros. Mas tu, romano, saibas impor ao mundo seu império, terá por arte a paz e a lei ditar, e os povos todos poupar os submissos e debelar os soberbos. Esse é um trecho da Eneida, escrita por Virgílio, que conta a saga, a epopeia do povo romano. Agora, se os romanos estavam predestinados pelos deuses a dominar o mundo, eu não sei. O que eu sei é que o Império Romano foi o maior e o mais longevo império do Ocidente na Antiguidade. E pra gente entender o legado dos romanos que está presente nos nossos dias até hoje, vem comigo que eu vou te contar essa história. E pra começar a entender o Império Romano, eu vou mostrar pra vocês uma linha do tempo. Por quê? Porque nós historiadores preferimos dividir de forma didática a história romana em pedacinhos, baseados principalmente na história política deles. Então vamos lá. Roma nasceu como uma monarquia, uma forma de governo autocrático. Depois de muitas lutas sociais, ela se tornou uma res pública, uma coisa pública, com divisão de poderes entre pônsulos e magistrados. E depois tornou-se um império, com governo concentrado nas mãos de um imperador, e cuja capital foi a cidade de Roma. No meado do século I, antes da Era Comum, Roma já dominava a Grécia, a Ásia Menor, a Gália, o norte da África e o Egito. Nessa época, o mar Mediterrâneo passou a ser chamado pelos romanos de Mare Nostro, ou seja, o Mare Nostro, tamanho era o seu poder. Mas vamos voltar um pouquinho pra gente entender como a república terminou. Com o fracasso das reformas sociais, a reforma agrária dos irmãos Gráfos, porque a elite não queria dividir as suas terras, a política romana entrou em crise por causa da violência. E sempre que há violência na política, a república sofre muito. Foi então, nesse contexto de crise, que ascendeu um general chamado Caio Mário, que em 107 a.C., mudou a forma de as pessoas adentrarem ao exército romano. Caio Mário aboliu a exigência de possuir bens para ingressar ao exército e estabeleceu remuneração aos soldados e parte do botim, ou seja, a pilhagem, depois das guerras. Desse modo, a carreira militar tornou-se uma profissão para os plebeus. Isso foi legal para a plebe? Foi. Mas os soldados profissionais passaram a ser fiéis ao seu general e não mais à república. Ou seja, as reformas de Mário permitiram que se formassem exércitos particulares dos seus generais. Ou seja, fez com que o exército se tornasse quase que milícias. E isso dava apoio a futuros ditadores. E foi o que aconteceu no final do século I, antes da Era Comum. Quando a crise política foi tão grande que três generais poderosos se uniram e formaram o primeiro triunvirato, que foi por Casso, Pompeu e Júlio César, para governar Roma. Mas logo eles se desentenderam e começou a guerra entre eles. São as chamadas guerras civis do século I. Nesse contexto, Júlio César, o famoso general, ganhou dos outros dois. E não foi à toa que Júlio César saiu vencedor do conflito. Ele era um militar corajoso. Tanto que as fontes dizem que ele nunca fugiu da batalha ou de um debate. E não só. Até hoje, as suas táticas militares, de tão brilhante que ele era, são estudadas nas escolas militares, assim como Alexandre o Grande, que era o ídolo dele. Patrício, de uma família tradicional, além de um brilhante orador, Júlio César também era um administrador e político muito bom. E mais, as fontes dizem que ele era bonito, charmoso e encantava todos com a sua oratória, inclusive os seus inimigos. E Júlio César fez uma administração muito boa no seu curto período de governo. César liberou o plebeus do pagamento de dívidas, regulamentou a distribuição gratuita de trigo à plebe e doou terras a milhares de ex-soldados e plebeus empobrecidos. Instituiu o calendário juliano, dividindo o ano em 365 dias, como usamos hoje. Promoveu reformas na cidade, fez festas e uma nova linguagem política, usada depois por todos os seus sucessores. Júlio César foi tão importante para a história do Império que seu nome virou o título dos imperadores romanos e também de imperadores modernos, como Kaiser do Império Alemão e Kizar do Império Russo, por exemplo. O Senado deu a César o cargo de ditador, que na lei romana era previsto porque dava o direito do ditador assegurar a segurança da cidade de Roma. Mas logo depois César se declarou ditador perpétuo. E aí sim criou um problema, porque os senadores não admitiram isso. Então tramaram seu assassinato. Os dois novos triúferos, Marco Antônio, amigo de César, e Otaviano, filho adotivo de César, se uniram para perseguir os assassinos de Júlio César. Mas quando Antônio se aliou à rainha Cleópatra do Egito, Otavio não gostou e eles brigaram. E a guerra civil continuou. Otavio derrotou seus oponentes na Batalha de Ásio e assumiu então o poder sozinho. Foi o fim da República Romana. Todavia, para a maioria dos romanos daquela época, a República não tinha acabado. Isso porque Augusto manteve em funcionamento o Senado e a Assembleia Curiata. E Roma continuou a usar o nome de SPQR, ou seja, Senado e o povo romano. Mas na prática, o sistema republicano não funcionava mais. Isso porque os cidadãos romanos não participavam mais da política. Por quê? Porque agora era o imperador que promulgava leis, que exercia o controle administrativo, político, militar e econômico do Império. E como Augusto conseguiu isso? Acumulando uma série de títulos, de cargos que eram previstos pela República, mas que nunca tinham sido acumulados por nenhum magistrado anteriormente. Além disso, do comando militar, Otávio Augusto, como ele passou a ser chamado, tinha o poder de controlar todo o exército para defender a própria cidade de Roma, a península e as províncias. A Otávio, o Senado concedeu o título de Augustus, governante supremo, e de imperator, que significa general em chefe, ou seja, aquele que detém império, o poder de controlar o império, o exército. E por isso o regime político passou a ser chamado império. Com todo esse poder, Augusto promoveu reformas importantes para o império, como definir os limites e proteger as fronteiras, e distribuir terras aos seus soldados. Modernizou a cidade, que na época tinha cerca de um milhão de habitantes, que, além de prefeito, ele criou também bombeiros, e ganhou novos monumentos. Roma passou a ser chamada a cidade de mármore. A partir do governo de Otávio Augusto, o Império Romano entrou numa estabilidade política, a chamada Pax Romana, que garantiu a expansão das fronteiras e do comércio do Império Romano. E, para minimizar os conflitos sociais, não só Otávio Augusto, como os seus sucessores, os outros imperadores, começaram a política de pão e circo, que era dar trigo e diversão para a plebe romana. Segundo o historiador Fábio Faversani, achar que o trigo dado à plebe mantinha o todo o povo alimentado é o mesmo que achar que o salário-família proposto pelo governo brasileiro em 2022, por exemplo, garantiria que os trabalhadores conseguiriam conterar seus filhos. Mas, fato é que, no período da Pax Romana, as fronteiras foram fortalecidas, as cidades ganharam teatros e aquedutos, além de uma rede de estradas e o uso de uma moeda. Em todo o Império, o denário, ou seja, a Pax Romana durou dois séculos porque houve estabilidade política e econômica. No entanto, a partir do século III da nossa era, o Império Romano entrou em crise, por alguns fatores. Internamente, foi porque, com a extensão do Império, o governo não tinha mais como pagar tantos soldados para defender as fronteiras. E, internamente, a crise do sistema escravista, porque, como Roma parou de dominar outros povos, começou a faltar escravo para a produção, porque a base romana da economia era de mão de obra escrava. E, externamente, com as fronteiras enfraquecidas, os povos germanos começaram a invadir o território. Foi, então, que se tentou uma nova forma de organizar. Foi criado um novo governo, a Petrarquia, que era a divisão de todo o Império em quatro governantes, mas que não deu muito certo, porque, de novo, os imperadores começaram a virar entre si. Foi quando assumiu o poder o Imperador Constantino, que transferiu a capital do Império para o Oriente, para a cidade de Bizâncio, que hoje chama Constantinopla, em 330 da nossa era. Então, o Imperador Teodosio, em 395, dividiu o território romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Todavia, mesmo com todas as tentativas de manter a integridade territorial do Império, o Império do Ocidente, com capital em Roma, acaba em 476, quando o último Imperador Romano é deposto por um líder gemânico. Mas o legado romano permanece até hoje em nossos dias. Isso porque a gente não pode esquecer que foi durante o Império, e no território do Império Romano, que surgiu o Cristianismo, que hoje a gente ainda fala um idioma derivado do latim, que a gente usa a ideia de direito romano. E usamos também a ideia de estrada, de anfiteatro, de corridas, de lutas livres, ou seja, o Império Romano continua eterno, porque ele ainda permanece entre nós. Resumindo a aula de hoje, vimos o fim da República e as guerras civis, vimos a ascensão de Augusto e a Pax Romana, vimos os fatores internos e externos da crise, e vimos as tentativas de contornar a crise e o fim do Império Romano do Ocidente. O cinema retratou a perseguição aos primeiros cristãos de forma cruel e sanguinária, mas a documentação mostra para a gente que essa perseguição não foi nem tão intensa, nem durou tanto tempo assim, pois logo a nova religião foi aceita pelo Império. Pensando nisso, o meu desafio para você hoje é Existem religiões que são perseguidas em nossa sociedade? Por que elas sofrem perseguições? É correto perseguir quem as pratica? Escreva a sua opinião. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o Império Romano e como ele está entre nós, fica ligado para a próxima aula de História. Tchau!